Eu me ingressei na graduação de psicologia em 1976. Eu fui a primeira turma que fez toda a formação de psicologia no campus do OERJ. Essa faculdade era lá em São Cristóvão. Então, nós entramos num momento que já havia uma certa mobilização para a retomada das organizações estudantis. E a psicologia possuía uma máquina de passar filmes que foi o início da organização dos alunos de psicologia. Então, naquela ocasião, se pediam auditórios para se debater filmes. E foi a partir desse grupo inicial, com o Beise Manceu, com o Ademir Pacelli e alguns outros nomes, Antônio, São Gonçalo, que começou alguma coisa relacionada com o movimento estudantil dentro da psicologia. Aí, primeiro, vieram os conselhos de representantes das várias universidades. E, progressivamente, foi se buscando, então, formar o centro acadêmico, né? E eu fui da primeira diretoria do centro acadêmico da psicologia da OERJ. Nossa! Se eu não me engano, foi em 1978, a primeira eleição. Naquela ocasião, houve uma certa efervescência, porque havia pessoas da OERJ que tinham sido presas, do MEP, e começa, então, uma movimentação maior dentro da universidade, numa postura mais crítica, né? A professora da Cigléia, também, foi uma personagem histórica na psicologia da OERJ, tinha um papel também, né? Das práticas alternativas, das discussões alternativas na psicologia. Então, nós fomos sendo formados, digamos assim, numa junção, né? De enfermescência política, movimentos de rua, os atos na curva, os helicópteros passando e dando em alguns rasantes, e a tentativa, um pouco, também, de se ocupar mais os espaços na universidade, que, na época, não podíamos fazer reunião no rol, então, começávamos a passar filmes nos rolos e vimos seguranças da OERJ que podia, a concha acústica não podia ser usada pelos alunos, e aí começa todo o movimento de festivais para poder se utilizar, também, a concha acústica. Então, quando eu me formo, em 1980, eu venho marcado por esse tipo de inserção, né? Ao mesmo tempo, onde eu fui, eu fiz estágios em vários locais, eu fui estagiária da psiquiatria do Pedro Ernesto, fui estagiária da Casa das Palmeiras durante dois anos e meio, fui estagiária do Hospital Souza Guiar, Casa de Repouso Alto da Boa Vista, fiz muitos estágios em grande área hospitalar, principalmente fora os do SBA, né? Então, quando eu me formo, em 1980, ainda eram bastante escassos os concursos públicos, né? Apesar que eu me formei grávida e acabou que no concurso da direção, foi até no dia que o filho nasceu, eu não pude fazer a prova em função disso, e fico fazendo consultório durante algum tempo, exclusivamente só o consultório, e tento a pós-graduação para uma especialização em psicologia clínica, não, é a PRJ, que eu iniciei em 81 mesmo, e se estendeu até 84, por causa até de algumas das organizações no próprio curso de lá, mas em 82, em 82 eu começo a trabalhar na Casa de Repouso Alto da Boa Vista, que era na ocasião, na Casa de Repouso Alto da Boa Vista, não, era na Casa de Saúde São Romano, que era a única clínica do Rio de Janeiro que possuía convênio com o Inampes para a psicoterapia de crianças e adolescentes. Mas eu já estava formada, então eu começo a frequentar algumas reuniões do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, que foi o antecessor, digamos assim, da luta por uma sociedade sem manicômios, né? Então já havia toda uma discussão, assim, iniciava uma discussão, né? De se diminuir, né? As internações psiquiátricas, se propondo que houvesse outras formas de tratar que não fossem a internação. E essa Casa de Saúde São Romano, onde eu trabalhei, era um dos locais, eu só trabalhei no ambulatório, mas ela tinha uma grande internação também, convenhada com o Inampes, e era bastante pesada, né? Assim, as situações das crianças, muitas crianças autistas, deficientes mentais, era uma condição, assim, de internação bastante delicada, bastante árdua e dura, né? E nós, no ambulatório, de certa forma, tentávamos contribuir, tentando evitar que aqueles casos graves fossem, né? Incidentes em internações, né? Bom, a Casa de Saúde São Romano, em determinado momento, passa a atrasar muito o pagamento, quer dizer, nós não éramos contratados, não tínhamos carteira assinada, nós recebemos em cima de produção como autônomos, por LPA, e, em determinado momento, ela começa a atrasar muitos pagamentos, e começa também o movimento da Inovação Romana, por melhores pagamentos, né? E, acaba que, nesse processo, pouco depois, muitas pessoas saíram, eu própria saí, processando também a Casa de Saúde, né? Tentando recuperar os direitos trabalhistas, né? Começo, então, a me preparar para o curso do Estado, nessa época. Então, eu militava no movimento de saúde mental, e já tinha feito minha filiação ao PT, e tinha algum tipo de inserção na estrutura que o PT, então, possuía de organização de base, né? É, de nós, assim, a minha opção política, né? A filiação ao PT, a construção desse partido, então, bastante jovem, né? Eu entro no Estado em 87, no início de 87, e vou trabalhar no Hospital Estadual Psiquiátrico de Júlio Juba, né? E, atualmente, é municipalizado, já há bastante tempo. E, nesse ano, eu conheço, então, a Cláudia Osório, que era do Sindicato dos Psicólogos, e, em seguida, houve uma nova eleição, e eu entrei na chapa do Sindicato dos Psicólogos. Então, na diretoria. Cláudia, novamente, a Cláudia, dessa vez, como presidente, ela era lá de Juba, também, e eu como uma das diretoras. Então, também foi um processo, assim, interessante, porque nós começamos a ter uma série de reivindicações por parte da categoria, no sentido de tentar igualar a carga horária do psicólogo aos médicos. Porque, em alguns locais, especialmente na Polícia Militar, as psicólogas eram exigidas em uma carga horária bastante superior, que era de 32 horas e meia. E, quando atrasavam 15 minutos, eram descontadas, né? E começa-se uma luta por um projeto de lei para a diminuição da carga horária do Estado. Esse projeto foi feito, tramitou durante dois anos, nós fomos vitoriosos, e, na ocasião, fomos até um pouco criticados, né? Dizendo que isso era uma bandeira corporativa, específica, né? E que não se deveria perder tempo com esse tipo de coisa, né? Mas nós entendíamos que era uma bandeira justa, na medida que as responsabilidades que normalmente o psicólogo tinha nessa rede eram responsabilidades idênticas às responsabilidades dos médicos. então não haveria porquê termos cargas horárias distintas, porque não adiantava ganhar um exigual se o salário, né? O salário era igual, mas a carga horária que se trabalhava era bem superior. Aí, no Estado, a luta se amplia, porque passam a ter os movimentos, né? Enquanto representantes do Sindicato dos Psicólogos, passa-se a ter um movimento por plano de cargas e salários para a Secretaria de Estado de Saúde, né? E foi uma luta árdua também, com uma greve, assim, que durou três meses, né? Com bastante dificuldade para se alcançarem esses... eu digo assim, esse plano, né? Mas que, na ocasião, foi uma luta unida, digamos assim, que mobilizou todos os profissionais, né? E, dentro de Jujuba, isso era uma questão bastante difícil nos períodos de greve, né? E eu tinha muito medo de conseguir flagrar a greve, porque o dirigente sindical é duplamente cobrado da greve, né? Você é cobrado pelo movimento, né? Por fazer assembleias com outras unidades, por mobilização, e você é cobrado internamente pela direção no sentido de... que a triagem desse conta dos casos graves, de que as rotinas indispensáveis aos pacientes internos não deixassem de ser cumpridas, né? E eu achava que essa era uma posição justa da direção, né? Embora, às vezes, a gente tivesse colegas que consideravam que a radicalização da greve era fechar o hospital e não deixar ninguém entrar, nós entendíamos que greve na saúde não se dá nesses moldes. Você tem que assegurar que todos os casos de emergência graves, né? Possam receber assistência adequada e você tem que referir às outras pessoas que lutam numa situação tão grave então pra outros locais. Então, nós tínhamos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dar conta do atendimento de rotina e eu tinha pacientes de residência, eu era responsável por enfermaria de longa permanência, então os meus pacientes não saíram, eu, além de psicólogo, eu era coordenadora dessa enfermaria, então eu tinha que fazer o meu trabalho e mais o do movimento, que era uma coisa assim, bastante difícil. Todas as greves eu emagrecia, inevitavelmente, porque era uma batida enlouquecedora. Uma outra questão importante, um movimento importante para o sindicato foi uma discussão junto com a Secretaria de Estado de Salute sobre um concurso que haveria onde nós tentamos imprimir um caráter diferente à psicologia, porque até então o profissional psicólogo estava inserido somente nas práticas relacionadas estritamente à saúde mental, às questões psiquiátricas. Não havia psicólogos exercendo nos hospitais gerais, não havia a inserção do psicólogo nas equipes de saúde em geral e essa foi uma discussão que nós iniciamos pelo sindicato, convidamos o Conselho de Psicologia também a participar, que foi representado pelo psicólogo Luiz Cláudio Cirilo, que hoje é do interior de Vitoruna, de Itaperuna. E então conseguimos, pela primeira vez que fosse aberto um concurso público para os hospitais gerais para a categoria de psicólogos. Não foi exatamente como entendíamos, mas foi, digamos assim, também uma vitória, porque era tentativa de se colocar na psicologia dentro do hospital geral, dentro da saúde, dentro das equipes de saúde. O psicólogo é um pouco mais um profissional que pode ajudar e contribuir para a maioria das condições de saúde nas unidades hospitalares. de psicólogos, né? Então, essa foi, digamos assim, o primeiro concurso para os hospitais de derivadas, Carlinhos Chagas, Albert Schweitzer. A primeira alocação de psicólogos nesses locais se deu a partir dessa intervenção. eu fico em Jujuba até 1982. Nessa ocasião, eu já estava querendo sair de lá tinha mais ou menos um ano. O salário do Estado, embora já com o plano conquistado em 88, o salário estava muito defasado. Eu ia lá quatro vezes por semana, o resultado eu já estava pagando para trabalhar, paralelamente mantendo o consultório, então eu decido tentar sair de Jujuba, mas acho que toda uma ligação afetiva muito intensa com o hospital, porque eu, os demais psicólogos e assistentes sociais que entramos para o concurso que eu fiz no Estado, porque é o primeiro grande concurso da área de saúde estadual, né? Então nós tínhamos todo um compromisso com a transformação que iniciamos naquele hospital, né? Então tivemos um carinho muito grande pela própria instituição, né? Mas resolvi, então, tentar sair de Jujuba, né? Isso acontece no final de 1992 e eu sou lotada, então, no programa estadual de DST e AIDS, onde eu me encontro até hoje, né? A AIDS foi uma, digamos assim, uma novidade, como foi uma coisa assim, premeditada, foi um pouco o lugar onde havia uma demanda por um profissional de saúde mental, foi isso que eu ia para lá, e na AIDS eu encontro, né, novamente, assim, todo um campo também de militância que se começava a organizar, bastante intenso, na luta pelos direitos do portador, na luta pela constituição de várias organizações não-governamentais, o programa estadual sempre teve uma ligação muito estreita com essas organizações, e, então, a minha inserção, digamos assim, maior na saúde pública começa em 1992, quando eu oculto o programa de AIDS, e faço parte de uma equipe de prevenção, uma equipe que não tem só psicólogos, mas que atualmente tem dois psicólogos, e alguns assistentes sociais, e profissionais de muitas categorias também, né, com a AIDS foi um aprendizado também, digamos assim, de novas formas de militância, né, e daí a inserção, digamos assim, e a compreensão mesmo, os programas da saúde pública se ampliam, né, com toda a interface com o programa da mulher, né, com o conhecimento que até então eu não tinha muito acesso às lutas do feminismo, né, e suas repercussões adentro das políticas públicas, né, então vai acontecendo uma aproximação maior desses campos, e também mantinha uma ligação com o programa de saúde mental, que no caso o programa estadual funciona até hoje no mesmo corredor do programa da AIDS, né, então aqui uma proximidade, e aqui por vezes, no almoçávamos, fazemos até algumas poucas coisas mais juntas, né. Bom, em 96, eu entrei no mestrado na Escola Nacional de Saúde Pública, vou fazer o mestrado em saúde pública, e obtive um problema sério de saúde nessa ocasião, e fico afastada de tudo um ano, um ano e mês. retorno em janeiro de 98, e, concluo do mestrado, volto, o programa de AIDS já estava, volto assim, que acaba licençamento, eu volto para o programa de AIDS, e algum tempo depois, em 1999, eu sou procurada pelo Conselho Federal de Psicologia, pois, queriam, que nomes do Rio de Janeiro me interessassem na chapa do Conselho Federal de Psicologia, e acharam um pedido na trajetória, dentro da psicologia, que seria interessante, ou para que essa contribuição, e eu entro no Conselho Federal de Psicologia, uma das coisas também que, digamos assim, que seduziu, que foi importante para aceitar, foi que na época o Daí Furtado, o Faculto colocou o telefone, falou assim, Margarete, não dá mais para que a Psicologia do Rio de Janeiro seja um tipo de chacota, que as pessoas, quando entravam representantes do Rio, ficassem dando lisinhos, né, isso se referindo a gestão, daquela época, do Conselho Regional de Psicologia, que era vista, digamos assim, como uma gestão pouco séria, uma gestão que não cumpria as determinações que o Sistema Conselhos de Psicologia criava para todos os conselhos, né, e eram todas as opções criadas coletivamente, então, essa coisa é meio assim, poxa, a Psicologia do Rio deixa aqueles caras fazendo o que querem, para a entidade que é de todos os psicólogos, né, meio assim que me desafiando, vai deixar até quando isso acontecer, né, e eu acabei aceitando, né, entrar nesse lugar, foi uma experiência bastante rica, né, e trabalhosa, né, bastante trabalhosa, até porque, um ano e pouco depois, nós fomos obrigados a assumir o Conselho Federal de Psicologia, fui obrigada a assumir o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro por motivo de intervenção, né, essa intervenção se dá com várias questões que eram obrigadas, eles não repassavam a cota a parte do regional para o Conselho Federal de Psicologia, e havia indícios de números de irregularidades no funcionamento do Conselho aqui no Rio de Janeiro, já haviam ocorrido algumas sindicâncias, essas sindicâncias apontavam para desdobramentos graves, esse estilo que o Conselho Federal também tomasse uma posição mais firme, digamos assim, no controle da entidade, né, acontece uma eleição, né, de uma nova gestão, né, do jornal, né, que é o que entra, né, que entra um pouquinho antes de nós assumirmos a nossa gestão federal, mas nessa nova gestão, essa gestão tramitando, uma parte dos seus membros chama o Conselho Federal de Psicologia e coloca realmente que está cheio de coisas erradas e que eles não têm força para reverter aquele quadro e precisar de uma ajuda do federal. Então, começa a se organizar uma série de riscos jurídicos, né, processos jurídicos com inúmeros, né, de ambas as partes, e que culminam, então, na intervenção definitiva, né, quando houve uma, inclusive, uma assembleia onde os psicólogos que criam presentes na assembleia massivamente votaram favoráveis à intervenção pelo Conselho Federal do Federal de Psicologia. Bom, essa foi uma situação que não era, não havia sido programada pelo Conselho Federal de Psicologia e, por mais que fosse uma coisa necessária, nos pegam tanto despreparados para isso e, como eu e a Divalu se aporte eram minhas conselheiras que residiam no Rio, fomos de imediato convidadas, então, a ingressar nessa diretoria provisória para gerir o Conselho Regional do Rio de Janeiro. Foi um processo difícil porque a experiência da participação no Federal, né, é uma experiência bastante diferente do dia a dia de um Conselho Regional, onde você tem milhões de atribuições do tipo folha de pagamento de funcionários da conta de falta de pessoas, substituições, toda a parte de fiscalização referente ao credenciamento das clínicas que são abertas aqui, né, é um volume de trabalho realmente assim, calculado, toda a parte de tesouraria, toda a parte de secretaria, de pareceres éticos, né, que o grande motivo inclusive para a intervenção eram os processos éticos, que a gestão anterior a essa que havia sido admitida recentemente, no Rio de Janeiro não havia julgado nenhum processo ético. Há três anos eles não fizeram nenhum julgamento, né, e as pessoas que reescreviam para o Federal pediam satisfações, né, as pessoas que moviam as ações e não haviam respostas para serem ligadas porque eles não cumpriam os procedimentos previstos para os processos éticos, né. Então, é, à frente do Conselho, além de muita burocracia, nós estamos obrigadas a atrever o tapa, né, na medida que eu tive uma ligação maior com o campo do movimento social, né, seja com as entidades sindicais, porque eu fui sindicalista, né, seja com as organizações não-governamentais porque eu era ligada a um programa de Ains que tinha contato com muitas organizações. Dentro da direção do regional, eu acabei, de certa forma, também ficando mais próxima à área de saúde. Além da burocracia, eu ficava como uma representante mais próxima à área de saúde e acabei também sendo eleita delegada na Conferência Estadual de Saúde, em nome do Regional de Psicologia, na Conferência Estadual de Saúde, participando na Conferência Nacional de Saúde. Na ocasião, estávamos com a luta contra o ato médico, que ainda não acabou, um projeto absurdo, um retrólogo, que nos fez lembrar do Julianelli, um projeto que foi badalado, digamos assim, quando eu estava na graduação, que era um projeto também que colocava todas as categorias da área de saúde subordinadas ao médico. Essa era uma versão, digamos assim, mais moderna do Julianelli, mas os princípios eram, na verdade, os mesmos. E na Conferência Nacional de Saúde, tivemos também uma posição oficial da conferência contra o pé do ato médico, em função da intervenção de várias entidades, entre elas, o Conselho do Rio de Janeiro, o Conselho de Fisioterapia do Rio de Janeiro, do Fido, porque julgamos que esse é um assunto que não podia deixar de ser avaliado por aquele foco, embora algumas forças não quisessem que tudo fosse votado naquele momento. Então, penso que isso é, digamos assim, parte de uma trajetória, né, que juntava, por um lado, uma inserção profissional, digamos assim, bastante intensa, se eu já tinha esse envolvimento muito grande na saúde mental, eu diria que com a AIDS foi pior, a AIDS ela tem uma coisa muito dura, muito hard, mas ela tem uma coisa muito envolvente também, porque ela nos obriga a pensar todos os preconceitos, todos os valores que não tem a organização da nossa sociedade, então eu acho que ela foi um elemento bastante grande, assim, para a minha formação como pessoa, eu acho que muitas coisas que eu não me dava conta de preconceitos passaram a poder ser enfrentadas a partir da AIDS e a própria prática da psicologia da psicologia como é você contribuir a partir do teu saber para interferir nas políticas que dizem respeito à prevenção, para interferir nos trabalhos sobre sexualidade, né, sem você se ater àquela visão comportamentalista, né, você dá determinados estímulos e espera determinadas respostas, né, existem outros modelos, existem outras formas de pensar a subjetividade, de pensar a subjetivação das pessoas, e eu acho que os desafios que a prevenção ao HIV e as DSTs nos colocam, nos colocam os desafios da construção de uma nova cultura, né, uma cultura menos emoísta, né, mais solidária, uma cultura onde, efetivamente, a psicologia possa estar a serviço da inclusão, né, onde a gente possa ter um compromisso, né, com respeito ao outro e com a sua inclusão, apesar de todas as diferenças que ele possa ter com relação a gente, né, eu acho que essa foi uma perspectiva que eu só pude ter com mais clareza, talvez, a partir das lutas dentro da AIDS, né, é nesse campo que eu me vejo ainda hoje, né. Ana Margarete, diz uma coisa, você tem uma trajetória longa, como a gente percebe, e como é que você percebe hoje o movimento dos novos psicólogos, dos psicólogos que estão há pouco tempo no mercado, você acha que o movimento está mais fraco ou não por causa desse ideário que a gente tem de que hoje em dia está mais arrefecida a luta, né, a militância, como é que você considera isso, essa história hoje? Olha, eu acho que assim, é difícil uma leitura muito linear dessa questão, até porque a psicologia não está isolada de todo o resto que acontece, né, eu acho que assim, a nível que você tinha, quando você tinha uma, a ditadura militar, que você tinha toda uma necessidade, de um confronto para a abertura política, né, tanto para a construção dos partidos, você tinha uma força de mobilização que unificava forças políticas bem distintas, mas que tinham esse objetivo em comum. então, por um lado, você conseguia unificar coisas muito diferentes porque elas tinham no limite um horizonte comum que as unificava, né, que era a luta contra a ditadura, por eleições, irmãs. Na medida que essa coisa foi conquistada, digamos assim, as diferenças entre esses vários segmentos que até então apareciam como um bloco, puderam ir se expressando, né, então elas foram se expressando e claro que isso sujeita também a todas as nuances dessa diferenciação. Então, as nuances do populismo, por exemplo, que nesse estado eu não sou socióloga, não faço um estudo histórico mais difundo, mas eu me lembro, por exemplo, quando houve a eleição do primeiro governo de Isola, eu já era metista, eu já era oposição, mas nós, apesar de sermos oposição, entendíamos que era um avanço, mas nós não esperávamos, por exemplo, que a expressão populista desse governo fosse cooptar a grande maioria das lideranças de comunidades, por exemplo, daquela época, né, para fazerem parte de uma estrutura de governo e a partir daí, digamos assim, esvaziarem esses movimentos, né, que eu penso que é quando começa o esvaziamento dos movimentos de associações moradoras, né, devemos isso em parte às estratégias populistas do primeiro governo do isolamento desse estado, né, e que, digamos assim, seguiram nessa trajetória por outros governos. Então, eu acho que a disputa do campo social com a derrubada desse inimigo comum, né, ela foi se acirrando, digamos assim, né, a disputa por um discurso mais hegemônico, por uma ideologia, digamos assim, predominante. isso fragmenta, né, então, nós vemos hoje uma grande fragmentação de forças. Por outro lado, digamos assim, é, acho, né, que o neoliberalismo, né, nesse tempo, ele passa a ter estratégias, né, diferenciadas, né, nos anos 90 não são iguais às anos 80, né, então o neoliberalismo ele também aprimora suas ferramentas no sentido do que a gente poderia dizer em termos de subjetivação, de aumentar os mecanismos de alienação, né, esvaziando os espaços de participação política. Então, nós vemos que os movimentos sociais foram sendo progressivamente desrespeitados, né, desrespeitados pelo Estado, né, desrespeitados pelas instâncias oficiais, para que a população realmente não pudesse acreditar neles, né, e tê-los como um instrumento de reivindicação. Então, você foi criando a visão que a via legislativa é que seria a via de você conseguir avanços sociais, a via de você conseguir um projeto de lei que assegure isso, aquilo, para a abeceoria, né, então, essa via foi fortalecida de uma forma, digamos assim, medíocre, porque em um legislativo no mundo, digamos assim, o movimento social tem que ser pautado por ele para conseguir as suas reivindicações, o movimento, ele precisa ter, ser respeitado socialmente, né, os movimentos, para que as pessoas possam até utilizá-lo como mecanismo, né, eu acho que isso é uma coisa que enfraquece os partidos políticos, né, acho que hoje, face a toda a corrupção que é denunciada, né, se vive uma crise de participação política geral, né, a nível partidário, a nível de investimento nos movimentos sociais, mas por outro lado, se você vai olhar, por exemplo, assim, os movimentos em defesa de causas específicas, né, eles não deixaram de existir, um pouco assim, como se a sociedade, na medida que algumas estratégias, digamos assim, estão sendo esvaziadas, ela vai tentando outras que são possíveis, né, então você tem movimentos das pessoas que vivem com AIDS, você tem movimentos dos diabéticos, você tem movimentos dos renais crônicos, isso para falar de saúde, tem outros, dos sem teto, né, o movimento sem teto é um movimento que se fortalece, que, digamos assim, que vem ganhando espaço, né, de acerramento, então eu acho que os psicólogos, digamos assim, hoje eles não têm mais a perspectiva, talvez mais comum, na ocasião, da questão da ditadura, né, mas eu acho que eles têm uma inserção razoável, que eu não acho que ela seja nem maior, nem muito maior, mas também não menor do que de outras categorias, por exemplo, da saúde, eu acho que a gente não deve encarar que, assim, que o processo da reforma parou, eu sou contrária a essa visão, porque o que nós temos hoje é muito mais do que nós tínhamos há 20 anos atrás, e eu acho que esse processo não é um processo de cidade do dia e da noite, né, eu discordo de visões, por exemplo, que dizem que o governo federal privilegia, no campo da saúde mental, as alianças com o setor privado, eu não acho que isso seja verdadeiro, tá, acho que faltam recursos, que faltam investimentos, que faltam mais investimentos para que se possa ter a saúde que a gente quer, os sujos que a gente quer, tá, eu acho que isso não seria conseguido em quatro anos de governo, eu acho que esse é um processo lento, e que a sociedade civil precisa estar mais organizada para estar, digamos assim, no controle social dessa questão, intervindo efetivamente, eu fui conselheira aqui no Estado, fui substituída pela Patrícia, e a gente viu o quanto é difícil você ter as ferramentas para você exercer esse controle social, tá, porque não adianta eu botar uma liderança autêntica num conceito de saúde, se essa liderança não souber intervir, acompanhar os gastos desse governo, poder dizer, não, esse dinheiro aqui está mal alotado, esse dinheiro daqui, isso eu tenho experiência assim, pela Aids, muitos municípios do Rio de Janeiro não conseguem executar o recurso que é específico da área da Aids e que é repassado para eles, não conseguem executar e não gastam mais nada, porque não tem estrutura, o Estado ainda não tem estrutura, e os municípios, o Estado, o setor público, para dar conta da agilidade necessária das respostas no campo da saúde. Então, você tem a Prefeitura, por exemplo, se está no país em Aguáres, para o Brasil, que tem o recurso da Aids, parado, e que esse ano ela conseguiu gastar um centavo, porque é uma prefeitura petista, o que a gente quer que não quer gastar, ela quer queira, a coordenadora do programa de Aids de lá também quer, o secretário de saúde também, mas você não tem uma estrutura da paz de dar conta disso. E aí que vem a questão, quando você tem uma vontade política muito clara com relação ao que você quer transformar, eu acho que você consegue efetivamente mais rápido essas mudanças. Agora, no caso, até se estava no assunto que estamos mais perto, todo o respeito que eu tenho a vontade de ver, quando você tem que fazer muitas alianças para chegar no poder, você acaba ficando de rabo preso, essa é a verdade. E aí você compõe com Deus e o Diabo e você acaba abrindo mão de executar certas coisas agora, porque agora você teve que concorrer com a ABCUD. Esse, eu acho que é um problema, um problema de Lula, esse é um problema que hoje o PT está enfrentando, porque eu acho que se precisa se enxergar ao poder para se promover transformações. E eu não tenho dúvida que não haveria nenhum outro presidente melhor para nos dotarmos na última eleição. eu acho que esse governo investe mais no social do que o anterior. Outro que estivesse lá não estaria investindo nem o que esse investe. Agora, isso não é o suficiente ainda, não é o suficiente na saúde, então agora nós temos um ministro da saúde que não tem nenhuma filiação ao PT, que não tem nenhum compromisso com as bandeiras estetistas na saúde. E o que nós vemos a acontecer? Agora está se querendo descentralizar os recursos do SUS, dando maior autonomia aos municípios. O que é, digamos assim, cumprir o SUS nas suas últimas consequências, mas quando você não tem uma sociedade organizada, você não tem um controle social adequado, é você fortalecer o criterismo, é você poder fortalecer a política que vai paternalizar a proposta ABCOD do empresário AXYZ em detrimento da saúde da população. Então, isso eu acho que é um risco muito grande. Eu acho que a autonomia dos municípios é um princípio desde que você tenha um controle social efetivo em cima disso. Quando você não tem uma sociedade organizada, quando você não tem uma sociedade suficientemente politizada, uma vivência de participação política de intervenção, quando você dá mais autonomia aos gestores para eles fazerem o que bem entendem com o recurso, você aumenta a convicção. Essa é a verdade, você aumenta o desvio. É isso que a gente observa no Rio de Janeiro, no Nandés, no interior do Amazonas, em todo o bloco. de An essência do Amazonas, sem